Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rafael, muito bem-vindo ao canal E hoje eu vou ensinar vocês como consertar qualquer arma aqui no Dying Light 2, beleza? Eu vou confessar pra vocês que eu estava com um pouco de dúvida, não sabia como fazer isso Agora que eu descobri, eu vou compartilhar com vocês aqui, beleza? Primeira coisa, eu vou mostrar minha localização Que vocês vão precisar vir pra cá se acaso vocês ainda não conseguiram consertar suas armas, tá? Aqui no bazar, essa localização aqui, ó Beleza? Mais ou menos aqui, ó Onde tem essa igreja aqui, certo? Beleza? Eu vou vir aqui pro meu inventário pra mostrar pra vocês, ó Repara que não são todas as armas que você vai conseguir consertar, ó Porque pra você consertar, você precisa modificar a arma, diferentemente do Dying Light 1 Repara que não são todas as armas que tem a opção modificar ali embaixo em amarelo, ó Quer ver? Essa daqui lá embaixo em amarelo, ó Tá vendo? Modificar Essa não tem Essa já tem E essa aqui não tem Beleza? Sabendo disso, quando eu aperto o triângulo Aí nessa tela aqui, repara que eu tenho um mod de armas Que se chama Faísca É esse mod aqui, ó Beleza? Então é isso que você precisa primeiro, tá? Precisa de um mod de arma, tá? Pra você conseguir consertar suas armas, ok? Como que você faz pra pegar um mod de armas? No caso desse daqui Que se chama Faísca, né? Primeiro de tudo, você precisa Vim nessa localização que eu falei pra vocês Que é o Bazar E vem e faz essa missão aqui, ó É uma missão secundária A Faísca da Invenção Faz essa missão aqui, ok? Pra você encontrar essa missão Igual eu disse É só você vir aqui no Bazar Vai ter um cara que se chama Carlos aqui Você fala com ele E você vai ser direcionado pra fazer a missão Ok? Então voltando pra arma Aqui novamente, ó Quando eu aperto o triângulo pra modificar Coloco em cima aqui do mod de arma E aperto em X, né? Seguro o X pra aplicar Ele vai consertar minha arma Ele vai aumentar Por exemplo Mais 50 de durabilidade Que tá falando ali Ok? Mas eu preciso primeiro de peças elétricas, tá? Eu vou vir aqui no vendedor Pra eu comprar essa peça elétrica Ok? Aqui, ó Tem uma aqui, ó Peça elétrica 9 moedas custa Eu tenho 105 Provável que quando você chegar aqui Você vai ter Mais moedas que isso ainda Ok? Então eu vou comprar aqui Seguro o quadrado No caso eu tô no Playstation 4 Comprei Se não tiver A peça elétrica aqui no vendedor Você Tenta dormir algumas vezes Pra tentar voltar aqui e ter Porque Conforme o tempo Some algumas coisas aqui E aparece, entendeu? Então você tem que fazer Alguns testes Se não tiver o item que você precisa Mas tem sucata aqui, ó Que você precisa Se no caso não tiver Fiação Tá? Beleza? Que é o que você precisa lá Pra consertar a arma Vou voltar lá Vou vir aqui novamente Modificar Então você precisa de 10 sucatas 5 fiação E 1 peça elétrica Que é o caso aqui Que eu tenho Então já consigo consertar Minha arma Ok? Vou aplicar aqui Segurar o X E pronto Olha lá Minha arma aumentou ali, ó Tava menos Foi pra 100 Ó Aumentou pra 138 Tá vendo? E tava bem menor Se você voltar o vídeo Você vai reparar ali Que aumentou no canto direito Da tela ali Beleza? Então eu consertei minha arma Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Pra continuar recebendo Dicas como essas Ok? Muito obrigado E até mais Fui!